O significado do filme Rockstar, putz, cara, não é, não tem um significado pra mim, na verdade, eu acho que não é essa a palavra. Lógico, é importante, é importante, mas na verdade o que ele passou pra mim, este filme, quando eu assisti, ele vai ter uns 15, 16 anos, ou não, ou não, ou não, mas ele me passa um sentimento, essa é a verdade, é um sentimento que eu tinha, que eu senti, de que tudo era possível, né, porque, imagina, a história do filme é, assim, rapidinho, passando por cima, a história de um vocalista de uma banda do Steel Dragon, de uma banda cover do Steel Dragon, e ele acabou entrando na banda original Steel Dragon, fazendo um show, assim, gigante e tal, né, era uma bandinha de garagem, assim, começa o filme, né, parece que eles tocavam só em pequenos lugares, e tal, e aí acabou, esse vocalista acabou entrando na banda principal, na banda real, original mesmo, Steel Dragon. Pô, e isso quando você tem 16 anos de idade, pô, isso aí, pô, né, cara, te dá uma margem de ideias na cabeça, que pode acontecer isso com você. Então, ele me passou, era um sentimento de que tudo era possível, né, e engraçado, que na época me falaram, não tenho certeza disso, eu nunca pesquisei, mas na época falavam que isso realmente aconteceu, que foi o, acho que com Judas Priest, que o Rob Halpern foi substituído por um vocalista de uma banda cover do Judas. Pô, então isso fica um monte na tua cabeça, né, cara, você fala, puxa, olha, cara, é, pra quando você tem 16 anos de idade, isso daí é demais, né. Então, eu acho que me passou mais um sentimento, um sentimento de que, de que tudo é possível, né, e é bem legal, eu gosto muito desse filme, é um filme que eu assisto toda vez que eu posto, toda vez que eu acho ele passando em algum lugar, se tiver passando em algum lugar, eu assisto. Eu adoro esse filme. É isso aí. Valeu. Eu adoro esse filme.